O cara dando tiro, meu. Para de dar tiro. Vai acabar. Tá acertando? Pô, vocês tão vendo o mar? Não. Tô vendo. Tô vendo vocês. Deixa aí, Adé. Deixa aí, Adé. Olha. Porra, quem que tá dando tiro? Olha o cara de bazuca, mano. Não matou não, velho. Tô vendo ele. Tá lá na costa. Não matou não, tudo bem, pô. Eu vou aterrissar. Eu vou aterrissar. Eu acho que eu vou morrer, velho. Eu vou aterrissar. Eu acho que eu vou aterrissar. Eu não sei, porra. Isso é muito foda, velho. Não acredito. Vamos descer. É, vamos dar uma olhada na igreja, cara. Deixa eu sair aqui por trás. Será que dá? Dá uma olhada na igreja. Eu vou... Guardar a ser vós aqui. Aí, vamos. Temos um rio aqui perto, eu acho. Tem vários. E acho que eles vão vir. Faz assim, corre. Vem. Vem. Só preciso me localizar. Eu sei que é pra cá. Tá vindo? Então vamos correr. Daí lá. Matou os outros, mano. É. Só ignora os meus que estão vindo. Quando chegar lá no... No hospital. Na igreja, a gente vê. Se eu consigo achar. Não me lembro se direito. Acho que é perto da costa. Não, é perto da costa. É por aqui. É. É nessa rua aqui. Nossa, agora tá... Tem vários zumbis agora. É por aqui, cara. É, depois daquela curva ali, eu acho. Nossa. As três aqui. Mais uma frente. Vamos. É, agora a gente já traiu todos os zumbis da cidade, praticamente. Porra, o cara me acertou, mano. Não acredito. Tá sangrando? Tô, tô, mas tá tranquilo. Tem bolsa de sangue ainda. Deixa eu ver. É. Mas tem que subir. Pelo menos esses que vêm de frente. Você tá no meio deles. Nossa. O mundo já não está tão colorido. Ah, tá lá a igreja maldita. A última vez que a gente viu nessa igreja não foi nada legal, não. Pô, aquele zumbi realmente quer te pegar ela. Ah, tem muitos zumbis aqui. Meu Deus. Vou entrar na igreja. Entra, entra. Nossa, mãe. Atira enquanto eu boto uma bandagem aqui. Nossa senhora, tem muito mesmo. Qualquer tiro que eu dou, eu mato um. Atirei que eu já vou atirar. Deu. Agora, agora a porra ficou séria. Porra, tá pegando na... Ah. Ah. Pô, matou todos. Ah, não, ela. Isso não dá. Isso não faço nada. Agora vai vir uns que estavam agachados aqui, vando morar. Ó, tem bala aqui pra uma carada, ó. Você gastou. Ó. Não tem mais um vindo ali. Não tem mais nada nessa igreja. Meu Deus. Aqui tem bala pra M1911. Essa arma é boa, até. Deixa eu ver aqui, mais nada aqui, mais nada, mais nada, mais nada. Não tem nada não. Tem nada não. Isso aqui é bala pra... M11911. M119, é... Tá uns... Dois nus aqui. Deixa eu... Cara, não sei... É... Vamos lá pegar o sangue, então. O problema é que tá meio longe agora daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um na... É, o da rua do corpo de bombeiros. Dá pra gente chegar lá. Até trocaram, porque eu tô sem bala nessa merda. Olha, olha que eu perdi de sangue já. Tô com 8 mil só. Você tá andando meio lento. Eu tô andando lento pra... Pra notar zumbi mesmo. Nossa, o vizinho tá destruindo a casa. Ah, aqui dá de entrar, não dá. Ah, dá. Ó, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Sempre nessas casas aqui, eu encontro aquela roupa de camuflagem. Ah. Eu vi na... No mercado, mas não era camuflagem. Era civil e alguém já devia ter pegado. Assim, aí alguém já pegou. Ah, tem bala pra minha arma aqui, ó. Bala com a carose. É, aqui era... Ah, teto. Acho que eu já tô, já tô, já tô chegando. É ali, né? É ali. Chegamos, chegamos. Agora eu vou me abastecer de item de cura. Aqui tinha bastante zumbi, cara, quando eu vim. Quer ver? Nossa, cara. Como é que o vidro se recompôs? Não, tá quebrado aqui. Tá quebrado? Pra mim tá inteiro, cara. Entrei aqui. Entrou? Ué? Pra mim tá inteiro. Ah, será que eu passo por aqui? Deixa eu ver. Não, não. Pra mim tá inteiro, cara. Vou dar um tiro aqui. Tá me vendo aqui dentro? Tô. Tem um zumbi ali, calma aí. Cara, tem muito zumbi. Agora que eu vi, tem muito zumbi na volta. Nossa. Vai ficar... É... Sua mochila carrega bastante? É a mesma que a sua. Ah, então pega... Que tiver... Porque tem... Pra lá tem mais ainda. Pegar só sangue? Pega sangue. Pega o que puder carregar aí. É sangue o principal, pô. Já me dá um sangue aí. Peraí, eu vou... Peraí, eu vou... Tô pegando aqui. Peraí, eu vou... Deixa eu sentir ninguém na volta aqui. É só a epipenha aqui. É boa? É caso algum desmaie... Você usa na hora e o cara acorda. Nossa, não posso entrar mesmo. Que louco. Não dá não. Comer aqui que é... Tá aí. Cadê? Pera, deixa eu fazer uma coisa louca. Antibióticos. Pra que serve? Ah, isso é muito bom. Isso serve caso o cara fique gripado. Você tá atirando? Sim. Cara, eu atirei. Deu o barulho de que quebrou. Mas não quebrou. Não quebrou pra mim não. Um, dois, três, quatro. Que nóia. Seis sangues. Eu vou sair aqui e te dar o... Onde você tá. Tô aqui do lado. Que nóia. Eu sei que atrás desse hospital ali tem mais coisa. Quer ver? Tem uma caixa no chão ali. Então pega na minha mochila mesmo. Deixa eu ver como é que eu faço. Open... Tem isso aqui? Open backpack. Deixa eu... Deixa eu botar aqui. Tá. É, só posso carregar dois mesmo. Peguei dois sangue só. Você precisa de sangue? Não. Tá cheio ainda. Beleza. Só me... Me usa um em mim aí. Que eu tô com o oito mil. Só um dia aqui atrás eu me uso. Peraí, eu vou colocar aqui no... Peraí, eu vou colocar aqui no... Loot. Server lotado já tinha levado um tiro a essas alturas. Peraí, não tá aparecendo. Pra eu te mandar um... O que é que eu acho que... Ah, não, eu vou sair de cima do zumbi. Beleza. Vai. Vou lá, a gente tá nos fugindo. Agora lá a gente... Depois que a gente... A gente dá uma olhada atrás, só pra pegar mais ali. Depois a gente segue reto nesse campo frenético e ver se a gente sai dessa cidade logo. Foi? Foi, foi. Aqui tem sangue... Deve ter mais aí dentro, não tem? Sangue não. Antibiótico é bem raro de encontrar. Acho que só encontra no hospital mesmo. Ah, aqui dentro não tem mais sangue não. Eu vou dobrar aqui, quer ver? Só vou dar uma olhada aqui nesse estilo. Vai sim, a gente tá correndo e entra nesse... Nesse prédio que vai tá aqui do lado, ó. Essa cidade não é pequena, não. Não lembro de cabeça qual é. Você viu o prédio? Uhum, tá bom. Tem um... Uma fonte de água ali. Tem, tem. Ih, deixa eu trocar as balas aqui. Ah, tem lá atrás. Não tem nada, não tem nada aqui, não? Meu Deus, quando você zumbi. Deixa que eu, deixa que eu atiro. Não, não gasta a bala, não. Agora aqui, cara... Não tem nada nessa porra aí. Agora aqui... Quer ver? Vamos sair aqui de jogar. Isso aqui deve ser perto de... É uma que tem no meio, só vir, não sei o que. Deve ser perto. Não, fica... Sei lá, uma... Eu já entrei numa... Numa cidade dessa, só que ficava lá pro canto. Ah, um zumbi aqui. Tá vindo? Tá, ele tá ali. Deixa que eu atiro, deixa que eu atiro. Pode passar. É porque nessa cidade não deve ter muito lugar pra entrar, não. Vou até abrir aqui. Ó, um zumbi aqui atrás. Fiz sem lugar aqui. Caramba. Morre de ar. Ó, nossa, que merda. Perdendo sangue. Ah, sangue a gente tem bastante. Ih, faz assim. Corre de volta pra casa, vem. Nossa, cara, tá vindo muito. Cadê essa porta? Tá aqui. Ah, não consigo entrar. O zumbi trancou o porto. Vem, vem. Ah, eu tô... Caramba. Aqui. Cadê? Tá entrando na casa? Entrei. Tá, eu vou. Ih, tem zumbi comigo, cara. Eu tô perdendo sangue. Bom, sangue a gente tem. Você não pode desmaiar. Posso ir. Ah, você passou reto. Vou atirando. Eu nem vou entrando corredor porque eu não tô a fim de levar a tira. Deixa eu usar uma bandana aqui, uma bandagem. Bandagem myself. Ah, nossa, nove mil. Tem muitos zumbis. Cadê uma carola? Cadê uma carola? Porra, vamos. Essa é a outra. Não, não. Eu não vou estar na igreja já. Você perdeu sangue? Tô com 10 mil só. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Tô, tchuuu. 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 É, cara. Comecei a gastar bala. Vamos correr aqui. Correr e sair dessa cidade. Já mataram todos os habitantes dela. É. Ah, meu Deus. Como é que eu saí daqui? Aqui, ó. Pelo portão. Ih, eu que não consigo abrir o portão. Ah, deu. Ah, peraí a placa, ó. Ai, meu Deus. Porobo. Tá, porobo. Já sei. Eu não tô te vendo. Sei lá. Eu saí num... Hum. Eu tô na rua, tá bom. Ah, tô vendo você, ó. Você tá correndo pra cá. Corre aqui pro mato. Ih, meu Deus. Ah, já vi. Já te vi. Vem, vem. Corre pra cá, depois a gente se vira e mata. Ah, já vi. Já vi. Só preciso parar no local pra olhar o mapa, cara. Mati, que tal te atacando. Pera, eu já vou matar. Deixa eu... Morre, diabo. Tem um. Só um atrás de mim. Opa, opa, opa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu vou... Ah, eu preciso de... De analgésico. Pera, só não fica na minha linha pra eu poder atirar nele, teu. Pô, ele vai em um, depois ele vai em outro. Pô, tem que vir em mim, cara. Ah, vamos correr mais um pouco pra cá. Agora ele tá indo em você, eu acho. Acho que se você parar é atirar nele. Eu tô tremendo muito. Ah, tô ligado. Peraí. É penkiller, cara, pra parar de tremer. Desmaiei, desmaiei, desmaiei. Desmaio? Pera que eu já vou te ajudar. Você tá com sangue ainda, não tá? Tô. Não, não, pera, só deixa eu... Vou matar esse aqui que tá vindo. Tem um encomendo aqui. Já vou matar. Solta, moleque. Puta merda. Pera, você tá com quanto de sangue? Oito mil. Eu não consigo andar. Não, não, pera que eu vou salvar. Eu vou salvar, já vou salvar você. Já vou salvar, mate, filha da puta. Ah, deu. Nem esquenta, nem esquenta. Deixa eu botar aqui. Vou dar primeiro morfina. E eu vou dar penkiller. Preciso de bandagem, então. Só que aqui não tá aparecendo pra... Ah, não, não, pera. Já vou, já vou, já vou ver isso. Pega a bandagem aqui. Seis mil. Não, pera, tranquilo. Bandagem. Já dou sangue, já. Ok, a gente tá errando. Ih, cara. Chegamos no aeroporto, mano. Falei? Que nóia. Como é que a gente chegou tão rápido, cara? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos entrar por aqui, mas, ó. Modo minhoca. Não tem como não ser modo minhoca. É, no single player já tinha muita coisa ali. Muitos zumbis. Não, eu sei onde tá o dormitório. A gente vai lá primeiro. Só que tem que ser assim. Senão a gente tá ferrado. Aqui tem zumbi em toda a volta aqui. Aqui a gente tá no canto direito. Que é bem na ponta. A gente tá longe daquele meio que tem aquela estação que você falou que tem comida. A gente tá longe de lá. Que tem tipo um bombeiro na frente. A gente tem em todas as partes onde ficam os aviões. A gente tá longe de lá. A gente tá no canto aqui. Tem dois dormitórios. Tem um que é aqui ao norte daqui. E tem um que fica lá pro lado esquerdo. Onde a gente tá agora. Tem muito prédio que não dá de entrar, não. Aqui, ó. Vai ter cerca. Vamos ver se a gente consegue encontrar um lugar em que a cerca esteja aberta. Acho que é só lá. Lá pra lá. Aprovisou um zumbi aqui já. Aqui tá aberto. Aqui tá aberto, viu? É. Ó, tem um zumbi aí militar. Nem... Nem... Deixa... Deixa ele... Dois. É, né? Tá louco. Deixa eles passarem. É, os caras vieram pro aeroporto mesmo. Eles devem estar por aí. Vamos... Deixa eles passarem. O ruim é que tem muito zumbi entre essas árvores aqui, ó. Aquele local ali não dá de entrar. Mas vamos... Não é ali os dormitórios? Não, não, não. Vem por aqui. Já tô vendo lá as bases. Vem por aqui que a gente já encontra. Dormitório é uma casa bem pequena. Parece que não dá de entrar, mas dá. Nunca encontrei nada muito bom, não. Encontrei bastante barra... É, AKM. Acho que foi a melhor arma que eu encontrei lá. Não, ali não dá. Aquele prédio ali de camuflagem não dá de entrar, não. Ó, a gente tá... A gente tá bem quase, ó... No coração lá do... No aeroporto. Tá lá do outro lado. É passando a torre lá, tá ligado? Todos aqueles containers lá tem coisa dentro. Então a gente dá uma olhada. Tem um zumbi aqui do lado. É capaz de ter gente, cara. Eu ficava lá na torre em cima tirando sniper nos caras. Então lá tem bastante zumbi. Nossa. Tchau. 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 Tchau.